Oi Renan, chega aqui um pouco mano Mas homem, eu tô aqui trabalhando e ninguém deixa eu trabalhar galera, o que que foi agora homem? Não, pode trabalhar Renan, só que ó, não sei se você viu cara, os três rodotrins estão cheios mano, tamo que vender isso daí velho Qual louco? Eu achando que tava vazio ainda e deixou já Steli, caramba Não, hominho, tá tudo cheio cara, o Fabinho não vê a hora de dirigir o caminhão rosinho dele né Fabinho? Não, os caras compraram o caminhão rosa pra mim rapaziada Um granola, caminhão rosa, olha ele Até Renan, eu vou ter que falar pra rapaziada, rapaziada, eles falaram assim, não, Fabinho, nós vamos lá buscar um caminhão top pra você, né, vai ter, rodotrem Aí tá, o Steli foi lá, botou o V8 no caminhão, pintou de rosa, vê se pode homem, não tem como Renan Ô Renan, mas você não concorda comigo? O Fabinho queria um rodotrem, eu fiz a vontade dele, não fiz? É, ô Malfainho, veio pro lado bom, homem, a Scania tá com o motor V8 agora, tá bruto? Tá de V8, mas eu já vou mandar uma nessa, ó, vou com essa Scania hoje, ó, eu vou com essa Scania hoje E eu que não vou te tirar lá, vocês se viram aí, ninguém mandou, eu já furtei segundo que atrás Vai lá Scania, vai lá Scania, vai lá Scania, vai lá com o teu presente, vai lá com o teu presente, vai lá com o teu presente Daqui dentro ninguém me tira, daqui dentro ninguém me tira Eu não acredito que o tiro saiu pela culatra, rapaziada, eu não acredito Me roubaram, me roubaram, me escreve daqui dentro, ninguém me tira, eu não vou com aquilo lá não, pode ir Eu não acredito que sobrou pra mim, rapaziada, olha isso Sobrou pra você Aí, ó, viu, ô Fainho, foi boa, viu, foi boa, viu Ah, não É, rapaz É bom pelo próprio veneno dele, como é que é ser trollado pelos colegas Desse jeito não tem jeito não, mano Merecia um hashtag troco aí, Renan, não é não? Né? Desse jeito não tem jeito, então vambora, se só tem isso, vambora Vambora Bora, ué E aí, Fainho, o que tu tá achando da XT Zone aí, mano? Bonita, né? Mano, eu tava olhando aqui o painel dela, Renan, ela tem tanto botão, mas tanto botão que eu não sei nem o que apertar primeiro aqui Qual que eu aperto primeiro, velho? Não aperta nada, homem, toma cuidado que tem botão aí que faz coisas que não deve E o negócio é o seguinte, sai da frente que é traíza aí, gente, vambora Pode podar, pode podar Olha isso Bora Caramba Você não quis pegar a escândica, vambora A escândula, como é que tá, fi? Ah, mas eu vou buscar, Fainho, desculpa, viu Não, pode passar, eu que tô andando devagar, né? Vou buscar, viu Pode ir E aí, Stahlio, bora, acelera isso aí, ó Ah, mas esse Volvo aí, você tá ligado, que é apartado, né, mano? Esse aí não tem como Bora, homem, vamos, não tá aqui a gente tirar um rachinho de... com a Scania aí falando, vai passar todo mundo? Com esse Volvo aí não dá não, mano Não dá não Ô, mãe, o que aconteceu com essa Scania, mano? O Stahlio subiu rasgando tudo lá, velho Mano É, ué, é que eu freiei, você viu O mais vado que essa Scania do Renan na subida não embala, aí passou a V8 lá, a 112 de boa, velho E eu falei, eu acho que quem foi do outro lado mais foi você, viu, porque ali o bagulho tá monstro agora, hein Não, pior que tá monstro mesmo, agora dá pra pintar ela de azul, Renan, aquela Scania lá Ó, o negócio é o seguinte, mano, vocês não acreditarem em mim, não botaram o Fê na minha Scania, eu falei que ia dar um negócio top pro Fabinho e ninguém acreditou aí, galera, ó Caramba, a Scania 143, oitão deu pau na Scania XT Eu não acredito nisso, eu não tô crendo nisso Essa surpreendeu todo mundo agora, velho Verdade Acho que surpreendeu até eu que queria trollar o Fabinho, a trollagem acabou sendo pra mim Aí, deu bom Ai, nossa Beleza, o outro bateu na minha, na traseira do meu Volvo aqui, ó Engraçada, bugou meu freio, mano Acabou com a minha Scania, tu Não pegou o freio, rapaziada, eu juro, eu juro, eu cuidei do nada, pá E outra, eu fiquei bugado na placa Foi aí, eu fui no último vídeo com a minha Scania e me desculpe falar, mas tem freio sim, dá desculpa não, foi aí Sabe o que eu consegui perder? Olha aqui É que da última vez ele bateu no meu traseiro, agora ele bateu no teu, mano Ativa o mod de força aí, isso aqui foi muito sincero, rapaziada, eu juro, eu juro Meu Deus Ativa o mod de força aí, que eu fiquei preso aqui Ele bateu na minha traseira e a Scania voou lá não sei na onde, mano, no meio da terra Tá, tá ativado Eu fiquei preso, o caminhão Ixi, não tá aparecendo pra mim, isso aqui Meu amigo Tá vendo, tá vendo Não tá aparecendo o mod de força, rapaziada Não tá aparecendo o mod de força Ah, meu Deus, deixa eu ver o que aconteceu lá, rapaziada Olha, olha a navaíce do barbeiro, mano, acabou com a minha Scania Não, fui sem querer, velho, fui sem querer, eu juro, eu juro, foi muito sem querer Quem que deu aqui, homem, não sai? Não Nem pra frente? Nem pra trás Nem pra frente, nem pra trás? Ah, mas também não vai mesmo, é Você roscou ali na placa ali, homem? Mano, você roscou a Scania na placa, velho Pois é, não sei como Olha como, mano, vem cá Não, olha, olha a coisa que ele fez Peraí, vou deixar ela descarregando e vou, rapaziada Não, olha aqui, banho Você tem noção do que você fez? Você entrou no meio das duas placas, mano Nas duas, velho É, eu não sei como é que foi dar isso, velho Tipo, do nada Meu Deus do céu Chega lá, rapaziada Foi muito sem querer Não, eu juro Foi muito sem querer, velho Deixa eu ver aqui Não quer funcionar mesmo, homem Não quer funcionar Alguém me explica, rapaziada Tem uma placa aqui Como que eu consegui essa coisa? Olha aqui, olha aqui Eu só com a Scania no meio das duas placas, eu instalei Caraca, galera E pior que o negócio não tá dando certo Agora foi Agora foi, agora foi Aí, ó Mano, eu não sei como que foi dar isso, velho Não sei O negócio é o seguinte, mano Isso aí foi pro fãnho aprender a menosprezar a Scania V8, mano Menospreza Os caras me trolam e não querem falar isso Os caras me trolam toda semana e não querem falar isso A Scania V8 foi a primeira a chegar lá E vamos descarregar já, rapaziada Vamos chegar lá É, descarregar que o Stalin ficou patinando ali pra mim Aqui lagou Aqui lagou e buguei em outra placa agora Não, mano, não acredito também E foi lag, o Renan também travou Foi, foi lag, foi lag Foi, mano Foi na entrada do Stalin Ai, meu Deus do céu Certeza Aí, agora tá vindo, galera Olha lá, ó Pelo amor de Deus Minha Scania acabou com a minha Scania, galera Rapaziada, eu passei sufoco bonito aqui agora Tipo, foi muito sem querer Cês sabem que de vez em quando não sonar vai Mas foi sem querer Agora não foi barbelista, não De vez em quando? Não, foi sem querer mesmo, eu juro Não, mas, mano Eu não tinha como ele tocar a Scania ali, velho Foi sem querer mesmo, mano Não tem como, velho Mano O que ele fez ali não tem nem como ser, mano Tem nem lógica Nossa senhora Você tá bugando a placa Mas que isso? Rapaz, mano Eu só pisando aqui Eu vou mais de 100 por hora Que é a mesma coisa que não tivesse nada Trai, mano Esse Volvo aí Você tá ficando louco, mano Esse Volvo não é de Deus, aí Caramba, mano Que que o Starefake desse Volvo, mano? A verdade Eu acho que essa Scania aqui, rapaziada Merece uma hashtag pra ela, mano Que ela foi guerreira, não foi? Foi Foi guerreira Merece, qual que vai ser a hashtag? Ainda bem que não tá na mão do Fabinho Isso não tinha sido arregaçado, era Hashtag Scania 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 Ah, desse jeito não tem jeito, Togo Rapaziada, é sério Que susto que eu tomei antes Manos do céu Foi Foi hard, velho Mano, pode vir Pode vir, ô fanho Essa daí aguenta subir em qualquer lugar Ela é erga, mas a bicha tem força, viu? Ela é erga, mas é forte É, com certeza É igual aquele T7 do fanho, lembra? Ah, então ele é bem reduzido, então Que se fala Ele não anda, é reduzido pra caramba Posso botar a tomada dela aí Dá uma olhada aí, ô fanho Aham Na roda Bicha é bruta, mano Rapaz, olha o dinheiro entrando, galera Que top Aí, ó Olha lá Só uma curiosidade, mano Quanto que tá mais ou menos em real, Renan? Tá com 3 milhão e 800 mil Que top, mano Aí, tá quase acabando o fanho O que é? 3 ou 6 que você falou? 3 3 3? É Vou ver o fanho descarregar também, galera Pra euro, Renan Deu 29 real, tá vendo? Eita nóis, cai 29 mil Deu 200 mil Qual é a carreta dessa, mano? Eu não consigo ficar parado aqui em cima, mano Tá louco, galera É escanando ali E eu vou te contar, hein? Tá bruto, hein, mano? Cara Bruto, pô É sério Eu só não entendi o que aconteceu Quando eu fui parado no meio daquelas duas placas, velho Tipo Eu vou ter que ir lá, mano Eu juro por Deus Que eu vou lá no teu vídeo E ver o que aconteceu, mano Eu também vou ter que ver, mano Não sei se Na hora eu me desesperei E virei a direção Tudo sem querer Que desgrama o que eu fiz Eu não sei Tá, mano Eu vou aquecendo o motor da Scania aqui Porque o faninha tá descarregando a última carga, né? E pelo jeito eu acho que vocês vão alcançar Então vamos acelerar, galera Tá bruta, mas também não pode É Tá bruta, mas não pode dar bobeira também, né, galera? Porque não vai querer demais Mano, eu tô em trauma até agora É sério Eu acho que eu sei o que aconteceu, mano É porque eu tava vindo devagar E você veio, mano Morrendo por causa da descida E na hora que eu vi que eu freiei Você virou pro lado e se apavorou E socou lá, mano Certeza Pode ser, velho Pode ser Tocou atrás do Renan aí Rapaziada Lá na placa Atrás de mim não Vem com essa daqui não, rapaz Sai fora Oxi Aí eu Pô, é, mano Ele bateu Vai descer, eu vi Não, mas, mano Cadê? Tá vindo já, Renan? Infelizmente acontece, né, Renanzinho? Acabou agora de descarregar Infelizmente Vamos esperar ele Pra nós fazer o comboio junto, vai Queria que isso acontecia? Não Acontece, acontece Engraçado é que Mano, eu não sei se vocês concordam comigo Por mais que a Scania top Quer ver bater de novo? Meu Deus do céu Por mais que aquela Scania top Ela parece pequenininha pro coisa, não parece? Parece É bem pequenininha, mano Olha lá Vamos acelerar, rapaziada Olha, mas o FMX O FMX é tão grande também, ó, viu, mano? É Verdade O FMX também é bem baixinho, parece Mano, olha o site que ela pegou rapidão, galera Ô, louco, a minha Você está na interna ou na externa? Eu estou na interna Estou na externa Porque eu quero mostrar o rodotrem, rapaziada Olha a potência desse Volvo, mano Olha isso Meu Deus do céu Ô, desgraça Agora foi culpa minha Agora foi culpa minha Eu queria mostrar o rodotrem também Igual o Staley falou E agora eu atravessei a placa Agora eu posso falar que fui eu Meu Deus do céu Olha lá de novo, mano Agora foi Barberice Agora foi Barberice Vou frear, Renan Não, ó Agora eu posso dizer que fui Barberice Mas antes não foi Agora foi Meu Deus do céu, galera Vai chegar Eu espere Você tem que cuidar da minha escada Vai chegar só o polante lá na mão dele, mano A primeira vez que bateu no Renan Foi Barberice A segunda vez foi o Leg Agora foi na Vaíce mesmo E a terceira também foi na Vaíce Não, a primeira não foi A primeira não foi Será? É, eu juro E a hora que eu falo quando que é Ah, que você bateu no Renan? É, que lá não foi na Vaíce não Eu acho que o Leg foi na segunda, hein O Leg foi na segunda Mas na primeira foi o desespero do Frey lá Mas agora foi É, mas não É, mas não Desespero na Vaíce, homem Então você teve culpa, homem Não Porque você não está na frente Não, não tive culpa aqui lá Vai, Renan Eu acho que não é pode sair, Renan Então vamos acelerar Bora, bora Bora que ele me vindo morrendo ali de novo Eu posso levantar o eixo Não posso, galera? Está vazio Levantar Ah, mas é meio pesado não, viu, mano Se eu fosse num, não É pesado isso aí, né Está vazio de um jeito ou do outro Vamos, vamos levantar Eu sei, mano Mas isso aí é pesado pra caramba, mano Mesmo vazio É É pra não arrastar pneu, homem Nossa senhora, olha o que eu estou tendo que fazer aqui Não tem nem como andar com esse zemboque aqui direito, ó É Sou grandão, né, velho Estou indo bem Estou indo bem, rapaziada Gostei, mano Estou gostando do desempenho da Scania Se quiser deixar só comigo, ó Está valendo Está top Olha lá Passa carrinho Passa carrinho Pelo amor de Deus Esse Volvo aqui não faz nem barulho Quando você acelera já está moindo, mano Não tem nem como andar com ele direito Sério, mano Olha isso aqui, ó Ó Não tem nem como, mano Mano, se é real um acelerador O bicho só vai, né, mano Esse Volvo está apartado, velho Sim, mano Não está, mano Não está de Deus aqui, não Galera, uma pergunta Como você está mais forte Eu vou para a parte da direita Uma pergunta Tem como regular a câmera Da altura do motorista aqui, Renan? Não, né? Não Ah, tá Que ela fica, tipo, meio Altona Renan Se você quiser a roupa cortar Tá, Renan? Fica à vontade, viu, mano? Vou cortar, então Vamos embora, então, galera Olha lá a Scania, Renan Olha a Scania sofrendo Ei, eu sei, tá ligado? Olha isso, Stair Olha isso Não, esse Volvo aí tá louco Não tem como, mano Vou até devagar aqui Ela está Ela está assustada Com esse Volvo aqui, mano Mano, eu estou assustado Que ela ainda vai ir Esse de hoje, velho Credo, homem Normal foi O que houve Que meus dons de direção, rapaz? O que está acontecendo aí? Olha isso, mano 120, Stair 120 no Volvo, mano O negócio é o seguinte, rapaziada Hoje nós aprendemos duas lições Não aprendemos? Aprendemos A primeira é que nunca subestima o livro pela capa E a segunda é não julgar antes Aí, ó Verdade E por último, ri melhor, rapaziada Verdade, rapaziada Mano O Volvo bateu 130, Stair Tá doido, amigo Corre demais Não tem nem como, galera Não tem nem como brincar com isso aqui, não, mano Eu chego antes Não tem como Olha lá Olha a escaneona rosa Eita Pai, não tem como Ué O que que é isso aí? Sabe o que é complicado? Esses carros que ficam andando a 10 por hora aqui na rodovia É, o complicado é porque a esquerda tava ali e você ficou na direita, né? Ah, é que se eu ir na esquerda também, eu tô de rodotrem, né, Renan? Não me quebra Não tem nada, né, mano? Pode desviar os carros, tem que fazer o que pode, mano Não, mas se eu for muito pela esquerda, não dá pra me virar, mano Ué Então quer dizer que você prefere fazer um acidente do que ir pra esquerda e passar reto Não, mas não teve acidente, homem Não, imagina Não fez entrar na mesa que saça, não Não, ué Mas foi de boa Não pegou em nada Foi de boa Então tá tranquilo, então É, ué Vambora, então Vambora, que tamo chegando aqui E, rapazada, é o seguinte, mano Tamo chegando ali Vamos ver se a gente finaliza isso dali Porque tamo Acho um pouco mais da metade do campo ali Beleza? Tamo junto Fica com Deus Fui É isso aí, pesada Valeu a todos que assistiram o vídeo até aqui Rapazada Travou, travou Viu, agora não é culpa minha Tá travado, ó Ó, viu, ó Agora não é culpa minha Mas enfim Pesada Peço desculpas aí por alguma barbeiragem, tá Aconteceu que eu fui pro meio do mato umas duas vezes Mas, mano, acontece Meus dedos tá congelados Tá frio Pesada, quem curtiu o vídeo solta o like Se inscreva no canal Valeu Tchau, tchau Falou Fui, é nóis Fui, é nóis Tchau, tchau